Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu pai eu te empresto Vamos combinar sim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Vamos combinar sim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Eu falei tênis, não falei tênis Não confundo Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresto Eu te prometo que meu pai eu te empresto Vamos combinar sim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Vamos combinar sim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo 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 Chacoalhando o rabo